Oi amigos, eu sou Edu Avalone, advogado, empresário e fundador da Associação Sem Limites. Entidade social sem fins lucrativos e que trabalha sem um centavo de recurso público. A mudança de vida precisa começar dentro da sua casa. O governo precisa garantir que a sua família se alimente com qualidade. No passado, com 50 reais em mãos, a dona de casa voltava do supermercado com muitas sacolas. Hoje, 50 reais não garantem nem o leite das crianças para o mês inteiro. Olha só o preço do gás de cozinha. Em muitos lugares, já passa dos 70 reais. Estamos vivendo uma verdadeira crise no país. Mais do que crise econômica, estamos vendo nossos políticos se afundarem na lama da corrupção, da imoralidade e da falta de competência para resolver os problemas do povo. Nossa vida precisa mudar dentro de casa. O dinheiro precisa sobrar no fim do mês, com todas as contas pagas e para passear com a família no final de semana. Não adianta tampar o sol com a peneira ou fingir que o cobertor não está curto. Precisamos de mais projetos para diminuir os impostos e abaixar a inflação do país. O fermento do bolo da nossa economia precisa funcionar de vez. Comente aqui e compartilhe. Faça valer a sua voz. Faça valer a sua voz.